Olá, esse é o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do grupo brasileiro de pesquisa Sandoff Ferencz apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo! Olá, eu sou a Renata Mello, doutora em teoria psicanalítica, pós-doutora em psicologia clínica e membro do grupo brasileiro de pesquisas Sandoff Ferencz. No episódio de hoje eu vou falar sobre o texto Adaptação da Família Criança de Sandoff Ferencz, um texto de 1928 que abre o último volume das suas obras completas. Este texto foi originário de uma palestra que Ferencz proferiu em Londres para uma plateia ilustre, formada por importantes nomes da psicanálise da época, como Ernest Jones e Melanie Klein. Este texto, Adaptação da Família Criança, faz parte de um conjunto de textos do volume 4 que se propõe a pensar a infância, mais especificamente a relação da criança com os adultos, relação potencialmente traumática. Os textos que fazem parte deste conjunto são A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte Análise de Crianças com Adultos E Confusão de Língua entre os adultos e a criança O trauma nas relações iniciais é uma temática que ocupou Ferencz ao longo dos seus escritos. Uma das frases que eu mais gosto na sua obra, por exemplo, Arranhe o adulto e você encontrará a criança, é de 1909, do texto Transferência e Introjeção, encontrado no volume 1. Mas é no final da década de 1920 que a participação do ambiente na constituição do psiquismo ganha mais corpo e consistência no pensamento clínico do nosso autor. É importante dizer que a noção de ambiente compreende não apenas as pessoas que se ocupam da criança ao nascer, mas também envolve toda a atmosfera sensível de cuidados. A atmosfera, que constitui o lugar de encontro entre os adultos e a criança, é composta pelo olhar e pelas cores, pela voz e pelos sons, pelos cheiros, gostos, pelo toque e pela temperatura, pelos ritmos de ausência e presença. Enfim, por uma enorme variação intensiva. A adaptação da família criança, ao deslocar a ênfase comumente concedida ao intrapsíquico para o campo relacional, é um texto que se configura como um marco importantíssimo no pensamento psicanalítico das relações de objeto, abrindo caminho para autores que vão construir, posteriormente, seu arcabouço teórico-clínico justamente a partir do acento dado ao ambiente, como o Ballent e o Inicode. O título, Adaptação da Família Criança, é incomum, nos informa Ferenzi logo no início do texto. Eu vou citá-lo. O título que dei a esta exposição é um tanto incomum, pois, em geral, ocupamos-nos unicamente da adaptação da criança à família. Mas, justamente, as nossas investigações psicanalíticas mostraram-nos que o primeiro passo no sentido da adaptação devia partir de nós e damos, sem dúvida, o primeiro passo quando compreendemos a criança. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção neste texto é a inversão que Ferenzi nos propõe. Ele inverte a forma habitual de pensar, contrapondo-se radicalmente à ideia da criança como uma tábula rasa pronta para ser moldada pelos adultos e da educação como uma conduta técnica e mecânica. Ferenzi desmonta o raciocínio de que a criança deveria se adaptar unilateralmente ao mundo dos adultos, destacando que a adaptação primária é a do ambiente que recebe a criança que chega, e não o inverso. É interessante colocar que a noção de adaptação foi bastante cara ao psicanalista húngaro. Nós podemos acompanhar algumas importantes passagens sobre o tema, especialmente em Psicanálise e Pedagogia, um dos seus primeiros textos psicanalíticos, publicado em 1908. No belíssimo texto, O Desenvolvimento do Sentido de Realidade em seus estágios, de 1913. E ainda, em Thalassa, Ensaios sobre a Teoria da Genitalidade, de 1924. Então, por diferentes linhas de pensamento, a delicadeza do encontro da criança com o adulto, pais e educadores, já se apresenta como um alerta desde o início da sua obra. Diferentemente da ciência dos padrões que se repetem de uma maneira lógica, podemos reconhecer no processo de criação e educação dos filhos apresentado por Ferenzi, uma aposta na singularidade e na potência da infância. Isto é, as crianças têm um modo particular de perceber e sentir as coisas, um modo particular de ser e estar no mundo, um modo particular de se experienciar na relação com o outro. Além disso, sabemos hoje, a partir de pesquisas mais recentes sobre o desenvolvimento infantil, que o bebê já nasce com competências extraordinárias para a interação. Ou seja, a criança ao nascer não é uma matéria sem forma, mas uma potencialidade. Por isso, a importância de os adultos irem ao encontro da criança, abrindo-se para os códigos, gostos e sentidos da infância. O Andrew Solomon, em um livro maravilhoso chamado Longe da Árvore, escreve sobre a experiência de criar filhos não adaptados às definições usuais de normalidade. Normalidade entre aspas. No primeiro capítulo deste livro, intitulado Filho, ele escreve, eu vou citar, Não existe isso que chamam de reprodução. Quando duas pessoas decidem ter um bebê, elas se envolvem em um ato de produção. Fecha aspas. Uma criança é alguém, portanto, com uma personalidade própria que escapa ao controle dos pais e que muitas vezes se mostra estranha aos olhos dos pais. A pergunta fundamental que se coloca então é, como escutar a singularidade da criança? Ou ainda, como acolher a estranheza infantil sem reduzi-la ao familiar? Seguindo a leitura de A Adaptação da Família Criança, Ferenzi nos fornece algumas pistas. Eu vou citá-lo mais uma vez. A adaptação da família criança só pode iniciar-se se os pais começam a compreender-se melhor eles próprios e assim chegam a adquirir uma certa representação da vida psíquica dos adultos. Fecha aspas. Eu acho interessante pensar a parentalidade como uma construção e não como algo dado de saída pelo fato de se ter um filho. É importante dizer também que o campo dos cuidados e interações parentais não implicam em um conhecimento técnico sofisticado ou em um saber adquirido em livros e mais livros. Não exatamente. Ferenzi aponta nesse texto que o primeiro erro dos pais é o esquecimento da própria infância. Sem dúvida, a possibilidade de entrar em contato com a criança que o adulto não deixou de ser, com seus medos e desejos, com suas memórias primitivas da infância, sejam elas recalcadas ou clivadas, se mostram uma via de acesso privilegiada ao modo infantil de funcionamento. Além disso, penso também na lembrança do modo como os pais foram cuidados pelos seus próprios pais como uma importante referência para o processo de tornar-se pai e mãe. Ainda que caiba aos adultos se encarregar do cuidado das crianças, me parece fundamental reconhecer a ocorrência de transformações subjetivas para ambos os lados, tal como ilustra a frase, já amplamente difundida no senso comum, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Ou seja, o nascimento de um filho transforma profundamente o psiquismo dos pais, sem contar a trabalheira gigantesca dos primeiros anos. É importante dizer que estamos nos referindo aqui às figuras de cuidado da criança, independentemente da configuração familiar em questão. Nesse sentido, podemos pensar que a adaptação da família à criança é um processo que pode ser experimentado em um contexto de maior mutualidade e horizontalidade, com uma verdadeira produção coletiva em família, atmosfera ferenziana por excelência. Encontramos outro aspecto bastante eloquente neste texto de Ferenzi. Eu vou citá-lo. Quanto mais eu avançava em minhas observações, mais me tornava evidente que não havia nenhuma mudança nem evolução na vida para as quais precisamente o indivíduo estivesse melhor preparado do que para o nascimento. A previdência fisiológica e o instinto dos pais tornam essa transição tão suave quanto possível. Seria efetivamente um traumatismo se os pulmões e o coração não estivessem tão bem formados, mas nessas condições, o nascimento é um verdadeiro triunfo, exemplar para toda a vida. Ferenzi se contrapõe aqui à ideia de que o nascimento é necessariamente traumático, como havia sido proposto por Henck, seu parceiro descrito em perspectivas da psicanálise, e examinado por Freud em inibições sintoma em angústia em 1926, poucos anos antes. O nascimento é um verdadeiro triunfo, uma celebração da vida, não se constituindo, portanto, como um trauma ou como um protótipo de toda a angústia de separação do pensamento ferenziano. Primeiro, porque de um lado o feto está biologicamente pronto para nascer, aparelhos respiratórios e digestivos formados. De outro, porque a família se ocupa para tornar suave a transição do útero ao colo materno. Nas palavras de Ferenzi, Ou seja, o estado de vulnerabilidade e dependência absolutas da criança ao nascer, em relação aos cuidados parentais, não é traumático em si, mas apenas na relação com o outro. Abre aspas. Outros traumatismos reais têm efeitos mais difíceis de eliminar. Não são da ordem fisiológica, mas dizem respeito ao ingresso da criança na sociedade de seus semelhantes. E quanto a isso, o instinto dos pais parece com muita frequência falar. Mais um alerta ferenziano. Passagens posteriores, comuns da infância, podem resultar em situações traumáticas efetivamente. Ferenzi se refere ao trauma do desmame, do desfraude, da restrição à sexualidade e, por fim, da passagem da criança para a vida adulta. Ele aborda traumas do processo educativo que são não apenas inevitáveis, mas também necessários à constituição do psiquismo. A castração é exemplar nesse sentido. Mas, afinal, em que consiste, nesse momento, suas reflexões sobre o trauma? Haveria um modo de atravessar tais situações sem impor à criança sofrimento desnecessário ou insuportável? Para a ferenze, é o campo de relações que vai definir se esses traumas vão adquirir um sentido estruturante ou desestruturante. O trauma faz parte de um conjunto de relações entre a criança e aqueles que cuidam dela. Entra em cena aqui a sensibilidade das figuras de cuidado para dosar o que pode ser suportado e assimilado pela criança em constante transformação e desenvolvimento. Eu vou citá-lo mais uma vez. Fecha aspas A situação de trauma não se restringe, como se pode pensar mais apressadamente, a um ato violento ou perverso. Mas também acontece quando os adultos tratam com indiferença, negação, desimportância ou reprimenda um acontecimento que afeta muito a criança. E assim, o que a criança expressa com seu estado de ser ou com seu corpo no plano dos afetos e das sensações, é desqualificado ou desacreditado pelos adultos importantes para o seu existir, base da sua confiança no mundo. Por exemplo, o não olhar dos pais para as feridas no corpo de uma criança ou para uma situação recorrente de bullying. Por exemplo, quando o adulto acelera o tempo do viver infantil, negando as diferenças relacionais e exigindo um amadurecimento precoce. O abandono, a não continência, de uma criança em um momento de raiva do qual ela não se refaz sozinha. Ou ainda, a banalização das dificuldades escolares encontradas por uma criança no ensino remoto em plena pandemia. Me refiro a alguns exemplos da clínica, mas esclareço que não se trata de uma ou outra situação pontual entre crianças e adultos, mas um modo de interação entre eles, uma espécie de padrão de relação familiar. Isso cria um abismo, termos usado por Ferenzi, na relação entre pais e filhos. O curioso de tudo isso é que o que escapa precisamente aos pais é o que para as crianças é o óbvio e o que as crianças não percebem é claro como o dia para os pais. Mais uma citação poética do nosso autor. Para Ferenzi, uma educação insensata, expressão dele, tem o efeito de diminuir consideravelmente a capacidade da criança de usufruir das oportunidades de felicidade que a vida oferece. Ou, nos valendo de uma expressão minicotiana, de sentir que a vida vale a pena ser vivida. São danos, os sofrimentos, que podem projetar uma sombra sobre toda a sua vida. Algo que muitas vezes percebemos na clínica como desconfiança, inapetência, passividade, pessimismo e instabilidade emocional, tanto nas crianças como nos adultos que experimentaram traumas no começo da vida. É importante sublinhar que existe, de fato, uma diferença entre o mundo infantil e o mundo adulto. Certo desencontro é, portanto, inerente à relação familiar e pedagógica. O traumático se constitui assim quando a realidade da criança é desconsiderada, silenciada ou negada. Quando o adulto se relaciona com a criança sem levar em conta que existe um diferencial de intensidades entre eles. Nessas condições, a criança se vê obrigada a adaptar-se ao registro do adulto, tornando-se submissa à sua vontade e anulando-se como sujeito. Encontramos aqui um exercício abusivo do poder do adulto sobre a criança e uma prevalência das necessidades do adulto em relação às necessidades da criança na dinâmica familiar. Quero deixar claro que reconhecer a singularidade da criança não implica em torná-la sua majestade bebê por tempo indeterminado. Não se trata, em absoluto, de uma permissividade educativa ou de não poder dizer não à criança. Mas sim, de afirmar que a criança tem um modo particular de viver, pensar, imaginar, sentir e uma língua que lhe é própria. Cabe a nós, adultos, nos adaptarmos ao tom e ao ritmo do desenvolvimento infantil, fora da lógica da produtividade e da eficácia que muitas vezes atravessa o exercício afetivo da parentalidade. Cabe a nós nos abrirmos para experimentar uma dimensão sensível e lúdica lado a lado com a criança, construindo um modo de viver próximo e comum, lembrando, sempre que possível, que é melhor ser alegre que ser triste. A leitura de Adaptação da Família à Criança não deixa dúvidas sobre a importância decisiva da qualidade das trocas com o ambiente na constituição do psiquismo da criança. Certamente, as reflexões apresentadas aqui vão ter repercussões na clínica e na ética do psicanalista que pensa na companhia de Ferenzi. A mais imediata é que não caberia ao paciente assumir a tarefa de se adaptar ao método analítico, com base no tripé da associação livre, regra de abstinência e interpretação. Mas, ao analista criar as condições necessárias para atender aqueles que o procuram. O analista é que precisaria dispor, portanto, da elasticidade necessária para criar uma atmosfera psicológica adequada a cada paciente. Mas isso já é assunto de outro episódio. Ficamos por aqui com a nossa fala sobre o texto Adaptação da Família à Criança. Espero que as ideias de Ferenzi inspirem vocês como vem me inspirando e me transformando ao longo do meu percurso como psicanalista. Até a próxima! Esse foi o Escutando Ferenzi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenzi. Os episódios do Escutando Ferenzi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana! E aí E aí E aí E aí E aí